Rádio original Honda, compatível com a linha 2009 a 2019, fabricante Clérion, México. Funções de rádio AM e FM, USB, CD e agora nesta unidade com a função Bluetooth pela entrada auxiliar. Neste equipamento foi alterada a senha de acesso original. A forma de reprogramar colocando uma nova senha ou acionar sem ter uma senha, eu mostro no decorrer do vídeo. Vamos aos testes. Primeiro, para acionar o rádio, digitar a senha que foi alterada. A nova senha é 1111. 5 vezes 1. 1, 2, 3, 4. Apertando Power, que é no centro do botão, ele já entra automaticamente na função auxiliar. Neste modelo, ele entra na função auxiliar, porque eu fiz um jump na entrada auxiliar, porque ela está sempre funcionando junto com o menu de outras funções. Por exemplo, por exemplo, FM, FM2, AM. Se tiver um pendrive engatado, vai entrar mais uma função USB. Primeiramente, vamos desabilitar esse BIP, que é muito chato. Apertando 3 segundos o botão aqui do relógio. Ele vai no menu de funções. Função BIP. Select. Selecionando de novo. Pronto. A função BIP já está desabilitada. Agora ele não enche tanto o saco. Novamente, vamos apertar o botão Source e na função auxiliar. E mostrar o diferencial desse aparelho, que é a função Bluetooth pela entrada auxiliar. Esse é o nome da placa Bluetooth interna. Já está conectado. Esta faixa MP3 está dentro do telefone, no arquivo. E esse é um aplicativo da Play na música interna. Mas se botar outro aplicativo do telefone, que envie música via áudio pelo Bluetooth, vai sair no aparelho também. Originalmente, a função auxiliar não aparece no display. Com a adaptação da placa Bluetooth, agora ela está direto ali, no meio das funções do aparelho. O controle do volume do smartphone. Atua no som do aparelho. Além do volume original. Na função rádio. Um toque curto no botão. Ele vai de 1 em 1 MHz. Um toque prolongado. Ele vai até a primeira emissora e para. Se quiser colocar essa emissora na memória, é só pressionar o botão na memória. E ele grava. Quando eu gravei no 1, ficou na memória 1 em 1 emissora que eu gravei. No botão select, dando um toque rápido, ele faz o scan. Procura a emissora por alguns segundos, fica tocando, e logo em seguida parte para a outra. Se pressionar por 3 segundos, tem a função auto select. Auto select on e auto select off. Mantendo pressionado o botão select. Rádio Honda na bancada. retirada da mecânica, a tampa. Fita alumínio para evitar que a temperatura estraga os capacitores ou solte componentes em volta do chip EEPROM. Agora aplicar o ar quente na EEPROM para retirar ela da placa. Depois da retirada da EEPROM da placa, colocar na gravadora e entrar no programa para poder regravar o código deste rádio Honda. depois de retirada a memória e pronto do aparelho da Honda. colocada no leitor e modificar a senha realizando todo o procedimento retornando a memória EEPROM para dentro do rádio e testar novamente aqui com o rádio original do Honda City e Honda Fit fabricado pela Clarion no México não tinha a senha ou o código foi retirado o chip colocado na gravadora regravado para a senha 11111 51 primeira linha não não entra no código as outras cinco linhas sim mas a fábrica dá uma opção do proprietário do carro se faltar bateria e entrar senha ou qualquer outro motivo de usar o aparelho acionei ele como se fosse pela primeira vez ele pede a entrada do código se você não tem o código você pode apertar select e power ele aparece safe 1 e pronto já está funcionando só que isso não é definitivamente ele fica de uma forma provisória funcionando depois de um tempo ele retorna novamente pedir a senha e tem uma contagem vai chegar uma hora que ele não vai aceitar mais esse pulo da senha vai ser obrigado a digitar vou desligar novamente alimentação liguei a senha 1 1 1 1 já estou operando agora eu vou realizar mais umas atualizações nele colocando a placa de recepção bluetooth fazendo ele ter mais uma opção além do rádio cd e usb prosseguindo com a instalação da placa receptora bluetooth o rádio honda ele já tem entrada auxiliar que vai facilitar muito a entrada do som da placa de recepção bluetooth ao lado já tem conector usb que tem uns 5 volts mas não vai ser necessário de montar a frente puxar fio do conector daqui nem desse conector porque nesse modelo de rádio já foi muito facilitado que a fábrica colocou na parte de baixo da placa do rádio entrada auxiliar direita esquerda o positivo o negativo da alimentação usb que é a mesma voltagem que a placa de recepção bluetooth então é só puxar canal esquerdo canal direito positivo e negativo e fazer detectar automaticamente que a entrada auxiliar está sendo usada porque ela não aparece a entrada auxiliar no display quando não tem um conector aqui então não existe a função auxiliar sem um conector engatado tem que simular a entrada de um conector nesse pino detect que tem ali não está dando para ver está ali auxiliar detector primeiro segundo terceiro terceiro pino e para quem tem um rádio desse e não sabe quais são os fios que fazem alimentação esse rosa é o positivo direto o vermelho é o pós-chave quer dizer o vermelho não está ligado num roxo aqui o rosa positivo direto vermelho pós-chave esse preto é o negativo terra tem aqui um verde com um verde com outro um verde mais escuro e um verde mais claro que é um canal marrom e vermelho outro canal marrom e cinza outro canal laranja e azul outro canal nessa posição aí tem outros fios aqui de saída de antena elétrica entrada de dimmer que agora eu não sei dizer qual é mas esses aqui são fundamentais para fazer o rádio funcionar e sair som conector de antena também padrão da ronda vamos continuar a instalação passar a fiação o melhor lugar para fixar a placa é do outro lado do rádio então a menor distância entre dois pontos é uma reta por isso tinha como puxar os fios bem escondidos por aqui mas eu vou fazer uma linha reta até a placa para diminuir o que puder o tamanho do fio que já vai ser muito grande o tamanho do fio Amém. 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 Funcionamento da placa receptora Bluetooth no rádio da Honda. Ligando o rádio. Código. Já entra direto na função auxiliar. Já está conectado na função. Bluetooth. Aqui ficou a posição da placa. Ele conecta automático quando liga o rádio. Já tinha sido sincronizado uma vez. Então quando ligou pela segunda vez já ligou sincronizado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 ponto aqui terceiro e o quarto que vem lá da botoneira e também estava perfeito Oi e aqui a peça de chegar no processador nos transistores só tem ser responsável por essa função eu descobri que e depois e esses dois condensadores aqui desses dois componentes aqui até aqui a continuidade perfeita aqui em diante um dos dois e não funcionava e agora a hora funcionava hora não funcionava alternei os componentes para ver se o problema desaparecer na verdade interrompeu de vez a continuidade do eu procurei outro condensador no meu voador coloquei e foi sanado o problema de mau contato os botões desse lado já vi no fórum que tinha outras pessoas com o mesmo problema se você se deparar com rádio desse na bancada pode ir direto aqui que existe a grande possibilidade desses componentes estarem com problema atrapalhando as funções do rádio